Música Bem vindos a mais um episódio do podcast Arte Sonora Powered by Shure como prometido no episódio anterior Estamos novamente com o Paulo Basílio para continuar a abordar este mundo da microfonia No episódio anterior, se nos estavam a seguir falámos um bocado sobre a aplicação e algumas recomendações e sugestões de modelos de microfones para experimentarem fazer as vossas próprias gravações seja na sala de ensaio, seja no vosso quarto no vosso pequeno estúdio e desta feita vamos manter um bocado o conceito de microfones com uma boa relação de qualidade-preço naquele teto orçamental consonante com o ordenado mínimo para tocar ao vivo, para captar bandas ao vivo ou por one-man bands, whatever bandas, música portanto, daqui falo os generos estou com o Paulo se calhar vamos manter um bocado relembrar os microfones que tínhamos sugerido para o uso caseiro porque muitos deles enfim, são mesmo pálpata da obra e são extremamente indicados e bem recomendados para situações, cenários ao vivo também, eu diria recapitulando um bocado os microfones sim, 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 até posso começar pela série PG da Shure que é um nível de entrada são microfones mais de baixo orçamento mas que são inspirados nos microfones originais ou seja, o Beta 52 eles têm o PG 52 e por aí fora que são microfones pronto, em termos de construção nota-se um bocadinho mais a fragilidade dos chassis do microfone mas são muito bem recortados para o seu objetivo por exemplo vi muitas vezes bandas de covers e de bailes aí espalhados pelo ISO inteiro os kits de bateria da série PG pá, tens ali não é preciso saltar um banco para comprar o kit total até, que já traz salvo erro o microfone de bombo o PG 52 depois traz a série dos PG 56 que é os Tarolia e Timbalões e mais os PG 81 para fazer de Alvaredes pá, tens logo ali tudo e pá, tem uma relação preço-qualidade que eu lembro de usar ao vivo em festas de camas de fitas e isso eu lembro perfeitamente os palcos secundários era muito usado esse kit e pá, e faziam som espetacular de bateria no pay-up pá, não ficava nada aquém dos topes é pá, tens o 57 mais uma vez volta a ser talvez a estrela do palco porque pá, o 57 pode correr desde o olha, eu tenho um grande exemplo com o 57 por exemplo, usado em voz nos shoots o Tim usou pá, uma data de anos o 57 isto porquê? porque eu lembro na altura nós fizemos algumas primeiras partes e eu achava estranho porque pá, o Tim tentar usar um microfone o 57 na voz mas na altura ainda havia mesmo internacionalmente havia alguns até se chegou a ver o Bonovox nos 80s do Cousy de usar o 57 eu lembro do Cajó por exemplo explicar pá, os shoots tocavam muito alto muito mesmo muito alto e apesar dos palcos era aquela era o Zé Pedro e o Calu também mas olha que o João Caboleira também puxava já na altura ele tinha o 50 e o 50 e pá, o homem puxava as goelas daquilo então imagina pois vem a munição e pá e o Tim tem um disparo de voz acho que é assim uma cena brutal então o 57 conseguia secar ali o som todo à volta e o Tim gostava mesmo a boca ou o Caj pá, foi dos melhores exemplos porque depois a voz pá, a voz tinha no pé a ser com o som e pá, percebia-se tudo e estava tudo lá pá, o Gui usava também por exemplo no saxofone estás a ver? é daqueles microfones mesmo é a prova perfeita para para todo o serviço por exemplo só para nos situarmos vamos pensar aqui num vamos dar aqui um primeiro setup estamos a falar um kit de bateria Shure PG sim, sim, sim que temos os overheads a captação de para todos os simbolões o bombe e tarola pá, eu acho que o standard eu não te quero enganar acho que faz tarola e os três simbolões dois overheads não sei se traz um terceiro ou não de para prato de choque não isso não o tamanho da tarola bem feito apanha ali o choque conforme por exemplo em salas interiores muitas vezes não se usa o do prato de choque mas por exemplo em open space o prato de choque é daqueles instrumentos que de repente estás ao ar livre e ele perde-se quase que completamente numa sala fechada ganha uma dimensão às vezes até demasiado em palcos abertos já foste é como o bombe o pessoal não é músico pode não perceber bem a necessidade disto mas isto para a banda é o prato de choque quer dizer é até mais útil que o bombe é quase o clique da canção pois tu tens a trieta que fazes marcar o tempo que é bombe de tarola e o prato de choque a banda tem que ouvir isso às vezes pode-se perder até marcações de intervalos em que não há bombe no tarola e agora claro se não o baterista teria que estar a fazer cada frase musical era uma canção dos Ramones exatamente portanto estamos a falar num kit de microfones vamos dizer o show RPG e depois temos que pensar que infelizmente ou felizmente vocês entretanto saíram do vosso quarto ou da sala de ensaio e agora o microfone não pode ser usado para captar o baixo e depois captar a guitarra e depois captar o whatever tem que haver um conjunto de microfones basicamente é isso cada instrumento vai precisar de um vamos dizer o 57 começar por aí inclusivemente a voz sim inclusivemente a voz isto foi só um pequeno exemplo para mostrar a versatilidade do microfone porque se pensares numa banda pop rock o normal que é o trio instrumental mais o vocalista na bateria neste caso com o kit ficas servido no baixo o baixo pode muitas vezes é captado só com a DI mas cada vez mais nos tempos modernos eu costumo dizer que o baixo mesmo ao vivo já é captado como deve ser porque quase todo o baixista moderno de rock já usa o som base já não é só o som limpo do baixo tem sempre o overdrive do 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 recorde-me perfeitamente com a gestão do Kendrick Lamar no Primavera mas ele tinha um setup um SVT em peg que ele estava micado de uma sujeira com um som nos anos 90 o baixo era muito muito grave depois era só aqueles agudinhos para se notar a palheta ou o toque do slap ou qualquer coisa entretanto as coisas mudaram completamente pronto já há o standard que é usares um microfone de bombo não é porque é o mais prático neste caso ao vivo as coisas tendem a ser um bocadinho o mais prático possível e o mais fácil de fazer porque estás num ambiente ao vivo tens muitas variáveis que podem acontecer desde climatéricos ou mesmo do comportamento do PA normalmente o Beta 52 é ótimo para captar o baixo mas já vi desde 58 também a Safari muito também e o 57 porque dão aquela região médio médio grave que às vezes o do bombo é onde corta para libertar um bocadinho em relação mesmo ao próprio som do baixo por exemplo o Beta 52 tem e o PG tem já esse corte bass friendly mas pronto em termos de captação de baixo cada vez o standard é a DI conjugada com o microfone às vezes tens o C2 e tens passando depois para a guitarra tens o 57 e também usa-se muito os membrana larga que é a série KSM que até ficou muito conhecida com o Satriani e o Jack White também usa que os gajos criaram uma membrana de microfone dinâmico desculpa de condescedor de membrana larga mas com o SPL como o SM7 tem um headroom que aguenta tudo e nos sons de guitarra elétrica e de baixo isso é importante porque tu tens normalmente um som da modificadora válvulas tem que ser tocado alto e bastante alto tanto que até o C57 tem uma peca um bocado por causa disso diretamente torna-se um como ele tem aquele boostzinho dos médios agudos pode-se tornar um microfone também um bocadinho perigoso portanto que há o truque angulares ligeiramente se o significativo é muito alto é aqui um conselho que eu deixo aos guitarristas e a porção do PA quando o guitarrista toca com o som muito alto e muito estridente há um truque que é angulares de 45 graus temos que admitir que os guitarristas fazem quase sempre isso é um bocado é um bocado e às vezes os guitarristas são pintados porque não têm a coluna que costumam tocar nos festivais é outra coluna e às vezes são colunas muito amarteladas então há um truque de angulares o 57 cortas logo metade da sibilância da guitarra e até há um truque que até por exemplo o Van Allen usava bastante que era tinhas um microfone ponhas um 57 perpendicular à coluna e outro paralelo à coluna que é engraçado pois usando os dois consegues tirar o melhor dos dois mundos e tirar um bocado a tal sibilância em demasia da guitarra não sei se vocês repararam mas o Zilo fez aqui um bocado de trocadilho com o melhor dos dois mundos porque quer dizer quem gosta de Van Allen vai perceber quem não gosta devia gostar portanto estou cá de ouvir Van Allen é porque o Van Allen foi dos guitarristas que mudou o som da música mesmo no rock portanto é sempre qualquer coisa muita coisa veio o Van Allen à baila em termos de som de guitarra e até de produção até só por causa disso vamos ouvir Malhaço de Van Allen há quem use só o KPSM amplificadores boutique que são mais brutos percebes aguenta muito bem o estalo do amplificador sem tornar demasiado estridente respeita muito bem chama-se o Headroom aguenta muito a pressão sonora sem tirar o som e sem destrocer tens o SM-81 que é ótimo para se tivesse uma viola acústica também ao vivo um saxofone ou qualquer coisa mas se bem que os metais ao vivo normalmente o 58 vês muita gente a usar o 58 para metais trompedes trombones estamos a ficar a falar um bocado no guia por exemplo depois na voz tens o há um muito muito conhecido continuas a ter o clássico do SM-58 ou o 57 ou o 57 sim sim o exemplo que já dei tens a série beta também e a relação ao beta 58 para o SM-58 é que é um microfone mais brilhante tanto que normalmente cantores masculinos usam o SM-58 normal e as mulheres para focar mais no brilho e não dar graves que não necessitam é só vem do rambuco as mulheres que cantam dentro do registro natural sim o beta 58 corta logo um bocado do rambuco que vem do palco e tudo mas para vós tens um clássico que é o beta 87 que vem desde o Ginonic Cave até a Dulce Pontes vou usar esses microfones mas esse já é dos tais upa upa e agora elevando um bocadinho só mais a fasquia por exemplo na bateria tens a série beta o beta 56 para timbalões há quem use também bastante o beta 57 para tarola por exemplo o Red Hot Chili Peppers assim são mais brilhantes de tarola e tens a conjugação mágica que a Shure é a principal as outras marcas também têm esses equivalentes que é os microfones chama-se de boundary que são microfones de superfície que se mete foram desenhados para serem para conferências que se metiam em cima da mesa para as pessoas falarem e não aparecer o microfone mas que uso bastante que é o beta 91 parece assim uma bolacha bastante pesada até tem uma superfície de borracha de alta densidade para isolar o tremor dentro do bombo portanto é muito usado o beta 91 dentro do bombo o C52 cá fora com o beta vai buscar o som da pele mas o beta 91 vai buscar o som da pele do interior do bombo que dá o verdadeiro kick e depois podemos trabalhar o corpo do bombo com o C52 e às vezes até inverter a fase do beta 91 para ajudar se for uma banda muito intensa com o baixo muito poderoso muito gordo usa-se bastante por exemplo inverter a fase do beta 91 para meter o bombo logo in your face fugir um bocadinho do baixo olha e tens uma série de overheads bastante usados agora os salvo erro KPSM 141 que são muito usados por exemplo o som de ambiente agora ao vivo usa-se muito in ears e então caramba mas aí já estamos a fugir ao nosso setor orçamental bandas com in ears eu quando digo vocês por mim pai eu entusiasmo não de todo pessoal esqueçam isto nada de in ears vamos não na verdade keep it real sim keep it real vamos sigilos aqui porque eu acho que até podemos simplificar um bocado se até vamos pensar no pessoal vodcar nos barzinhos do cais portanto vamos falar em bandas do crust punk do trash daquela sujeira hip hop no no bare bare minimum que talvez um microfone de bombo um de tarola pratos lamento mas é o que há as guitarras não vão precisar porque vão estar à nossa frente vamos precisar ou seja aqui estão as peças essenciais de ritmo da bateria a voz nesse caso tipo tocando num num pequeno bar de registro como é que chamava aquele de caixa estrepa agora está-me a falhar o nome eu cheguei lá a tocar com os desertos ainda bem com as caixas a tocar e eu vou manter a escrivação para as pessoas verem gratidão que eu tens pelos passos que ai pá não está a mandar uma branca espera aí por trás do music box pá como é que chamava aquela porra sim estás a ver como é que estás com ela isto é resquícios do corrido que não fechou ai pá porra sabotage sabotage foda-se é uma sabotage isto foi do Covid parece o Jorge agora a culpa é do Covid exato a culpa é do Covid exatamente então olha vamos recriar por exemplo o ambiente da minha banda a tocar no sabotage que é exatamente o ambiente que tu falaste um pequeno bar em que não é preciso amplificar muita coisa apenas o necessário é pá aí diria mesmo jogar o Beta 52 no bombo porque lá está é um microfone fechado para trás está a história do cardioide que é focado no bombo que é uma coisa que tem que ser sempre amplificada porque perde-se muito com os amplificadores de baixo e de guitarra a tarola nem a tarola já varia muito conforme o baterista e há um truque que eu nunca fiz muito tenho que dizer que nunca fiz muito som ao vivo sou mais de mas acompanhei muito é muito similar àquele que se monta na sala de ensaios exatamente tal e qual se bem que há um truque por exemplo para dar mais ambiente à tarola em que tu micas o microfone da tarola mas não chegas a usar a linha de microfone no PA estás apenas a usar por exemplo se quiseres dar um reverb só para a tarola não soar demasiado real percebes há esse truque só para no PA só soar um bocadinho de reverb para tornar o som da bateria acústica mais musical para fugir do efeito large-urich sim por exemplo às vezes Sandhanger também eles têm uma técnica a reforçar o bombo mas talvez por causa de o large a não ser aquele baterista exímio reforçar o bombo com o trigger parece que fica ali um bocado um bombo a ramstein no meio da bateria acústica parece que é um reforço um bocado fazia o splodgy que tinhas a bater depois de repente aparecia um sub a reforçar é uma coisa muito maluca mas pronto já te estamos a desviar um bocado sabotares back to the sabotares estávamos no bomba ainda a tarolanim aquele reverb exatamente há um truque que usam isso que ajuda imenso ovaredes em espaços pequenos é muito raro os pratos nem sequer têm projeção conforme o estilo de música porque é engraçado no rock não faz muito sentido porque os bares pequenos realimentam muito os agudos e a distância é muito curta entre o público e às vezes a bateria não vale a pena às vezes nem sequer os timbalões se amplificam normalmente ficas também pelo bombo podes fazer aquele truque da tarola ou não pois é a gosto mas por exemplo se for no jazz já não ovaredes é quase obrigatório portanto no sabotage nada ovaredes no hot club olha boa é uma bela alergia exatamente por exemplo nesse estilo já não porque o trabalho de bateria já é tão suave e os pratos são muito importantes e os bateristas são muito suaves tanto que às vezes de vez em quando quando eles se passam naqueles adlibres o pessoal leva-se ali com uma pijarda da tarola por exemplo mas pronto de volta novamente ao sabotage as guitarras é muito raro é muito raro ser necessário amplificar só se for quer dizer pode-se dar o caso dos amplificadores serem fraquinhos e precisares mesmo de amplificar o amplificador aí normalmente é o 57 nem há muita questão claro o baixo normalmente nunca é captado a não ser que seja um ambiente há por exemplo podes ter um ambiente de gravação e precisares de captar tudo normal mas não estar a ser apropriado também há essa vertente é pá e em termos de voz em espaços pequenos é pá o 58 o 57 ainda é mais fechado e até às vezes pode ser mais mais produtivo mas neste caso pá o 58 é pá para as vozes porque aguenta aguenta a voz sem distorcer apesar de ser engraçado apesar de ser um microfone omnidirecional tem muito pouca sensibilidade ou seja tu afastas o microfone um metro já quase que não que não apanha e neste caso podes também ter uma secção de metais o 58 também é perfeito eu já vi uma secção de metais no sabotage o 57 pá se for possível é melhor porque fica mais fechado se estivés num ambiente de banda mais rock ou tipo Caio Stray Funk Connection tens ali para a fornalia que nunca mais acaba é pá ficas bem servido que aí neste ambiente é keep it simple só amplificar mesmo o que é necessário ouvir que não consegue ser amplificado por si tens razão o ambiente é praticamente igual nós por exemplo ensinar aqui no estúdio é muito keep it simple por exemplo a gente capta mais as coisas se for em ambiente de pré-produção que estamos a compor e não sei o quê mas a preparação para o vivo fica só o bombo e a voz e pronto e nesses cenários também quer dizer não me lhe dizer porque nem se recomenda que o cantor se afaste muito do microfone se não começa a apanhar as escenas pois exatamente está lá em cima daquilo tal e qual é só os ver o ambiente pop rock o 58 é muito usado até há cantores que chegam a pôr a mão mesmo em cima da bola eu ia-te perguntar isso tipo os rappers então têm tem boa essa cena mas também no rock o Zeco Larrocha sim muito isso é porque eu cresci com o mito que não sei fazer isso por seu feedback isso é real ou não é é um bocado porque ou seja tu estás a fechar a ação da membrana e fica cria-te um campo de indução com a tua mão ainda por cima se estiveres muito próximo da munição e se a munição estiver alta que nestes espaços é o caso já sabes como é que é estás a realimentar o sinal muito rapidamente para além de que estás a fechar também o próprio o próprio som ou seja os vocalistas têm essa essa necessidade ou para chatear o técnico de som sim depois ele é que fica com o problema em mãos é normalmente como é que se corrige mas no caso desse ser mesmo a forma de expressão do vocalista como é que o técnico pode compensar isso então para evitar o desejado feedback muitas vezes é a inversão de fase da via do vocalista ou então corte de frequências que pode variar ali entre a zona de médio grave até médios dois capas dois e meio às vezes pode descer um bocadinho 180 150 normalmente a frequência quando se faz cheias a mão no 58 é essa que faz subir normalmente essas são são logo as primeiras ferramentas que o técnico vai usar e o controle de volume eu já falei com muitos vocalistas acerca disso nós estamos em cenários em que cada decibel custa mais com metro quadrado em Lisboa não é e se tem que estar a baixar o volume ao vocalista depois meu amigo não há milagres é física não há mesmo milagres mas os vocalistas têm eu já já falei com alguns por causa desse tico e é a sensação de proximidade é engraçado chama-se o combo filter que dá-te uma resposta mais rápida de médio graves e os vocalistas ficam com a sensação do som com que tu estás habituado a ouvir a tua própria voz dentro de ti é um efeito engraçado se estivessem em casa se metes uns fones com um 58 e metes a mão vais sentir um pouco um pouco um pouco isso mas é a necessidade de proximidade e de muitas vezes às vezes estás em ambientes tão altos tão altos tão altos de munição de backline que os vocalistas é para sentar e ouvir um bocadinho melhor e às vezes a meio do concerto e às vezes passa mesmo a ser tico a ser uma forma de isso é no que toca a dicas práticas para construir o som nesse ambiente ou na sala de ensaio primeira regra ver como é que o baterista toca sem microfones e guiar os volumes dos amplificadores pelo volume do baterista sempre sempre quando tens uma bateria acústica é a tua bitola sempre sempre mais até do que a pujança vocal agora aí e depois do som de frente a potência necessária para ter o bom som para amplificar a voz é tremado porque não há milagres mas normalmente a escolha de material a comprar para uma sala de ensaio para além do backline de guitarristas e baixistas até ter munição para ter guitarristas nós estamos a falar sendo práticos o pessoal usa a partir pelo menos amplificadores de 30 numa sala de ensaio ou 30 50 muita malta usa de 100 nós já precisamos de colunas amplificadas ou de potência de colunas do shadefield a munição para o vocal isso já temos a falar se forem duas colunas cada uma já tem que ter uns 150 watts para ele pelo menos perceber o que é que ou mais porque a potência por exemplo a potência para tu amplificares uma voz ou até mesmo um teclado como deve ser a potência é necessária não é só para soar mais alto é para conseguires ter a qualidade de amplificação e a pressão senória exatamente existe uma fórmula eu já não me recordo bem mas há há uma soma que tu fazes em termos de backline imagina tens um amplificador de 100 normalmente o amplificador de baixo vai ter o dobro 200 ou 300 chegam até 400 watts te pegas nessa conta e depois multiplicas por 2 ou até há quem multiplique por 10 tens uma relação imagina tens um amplificador guitarra de 100 watts se tiveres 2 ainda aumenta mais a pressão sonora tens um amplificador de baixo de 400 watts é pá tens de ter um monitor pelo menos de 500 watts o ideal se calhar é ter o amplificador ou o monitor amplificado para voz ou para teclado para ir de 1000 watts não quer dizer que vais pôr no gestor e meteres o gajo a bufar os 1000 watts ninguém aguenta estar dentro da sala de ensaio mas é para teres o melhor pelo moca não porque o o nome de moca de som agora que eu percebi agora foi com delay sempre rápido sempre rápido foi com delay depois dá uma não é para teres para teres o headroom ou seja a capacidade de amplificação tampificares o teu microfone com a tua voz sem correr tanto risco de feedback porque tens margem da vibração do buffer e isso tudo para te ouvires sem distorcer sem fazer feedback mas por exemplo a gestão de som ao vivo mesmo nos espaços pequenos aí a bitola já muda tu alinhas o PA com o instrumento mais alto acusticamente que é a bateria mas depois tentas dar predominância isto bem feito os bons técnicos a predominância normalmente é a mesma voz quando tens uma cena pop rock a voz é sempre o primeiro instrumento a cativar a atenção do ouvinte e é sempre o instrumento mais sensível de fazer ao vivo em espaços pequenos até porque depois vem o bleeding da banda vai para ali também o usual é no soundcheck por exemplo o baterista monta a sua coisita começa a tocar o baixista faz o seu nível depois vem o guitarrista faz o seu nível o guitarrista normalmente já está lá a chatear toda a gente sempre sempre é papai a seguir te arristas por amor de Deus e depois quando está o guitarrista a fazer o som o baterista está ali a afinar a tarola para quieto não sabes afinar a tarola para é que estás a fazer essa merda agora quando estou a fazer o som olha aí já está que eu vou ligar a máquina de fumes a ver se tu apareces a merda vamos ver a medição da voz está uma afinação maior na imagem afinado o processo é esse alinha-se o backline com a bateria mas depois quando entra o vocalista quando é a altura de fazer a mistura do PA normalmente os técnicos fazem mute fica só a pista de voz e a partir daí começam a introduzir o resto que é preciso ou então neste caso em espaços pequenos em que a bateria por exemplo só tem mesmo o bombo a captar e começas pela voz a meter o máximo que consegues depois a partir daí é só nivelar o restante mas é engraçado porque ao vivo em espaços pequenos a guitarra é ao contrário é a voz e depois a partir daí começas a nivelar por exemplo o espaço já como o music box por exemplo também tens que gerir o som de palco que já é um espaço maior que o sabotage já tens mais coisas micadas normalmente os bons técnicos começam a usar para assim fazem o alinhamento do backline mas depois a mistura e depois é um espaço que é muito estreito mas é comprido isso é exatamente tem a ver o microfone tem a ver só com os componentes usados tem a ver com a sua projeção com o seu desenho de captação se é cardioide se é onidirecional tem a ver com o roll-off de determinadas frequências eles distinguem-se como no fundo uns microfones dos outros é isso tudo que tu disseste que vai dar ao comportamento do microfone isso aí eu costumo dizer sempre confiem nos vossos ouvidos porque ao ouvir é que a gente aprende a fazer a música o som vem tudo do nosso ouvido nós começamos primeiro sempre por ouvir música e aprendemos a ouvir a música portanto a nossa referência vai sempre vir de acordo com o que nós nós ouvimos e serve da nossa base depois a escolha de microfone tem muito a ver o que é que tu pretendes captar e como e às vezes aí volto a dizer neste caso não há propriamente regras mas há há uma base e todos os microfones são desenhados com um objetivo não quer dizer que seja fixo a um som instrumento isso praticamente nenhum microfone mesmo os de bombo praticamente nenhum por exemplo microfones de bombo às vezes são usados para captar os horns dos almonds dos rotary speakers sabes pronto estás a ver não é um bombo mas é uma coisa são microfones que reagem muito ao ar à deslocação do ar que é o que os rotary speakers provocam quando estão a rodar que dão aquela sensação de sopro eu aconselho sempre a estudar o microfone em si a ler um bocadinho o manual a ver a resposta dele pode ser um bom indício para ajudar na escolha mas o que recai sempre é o comportamento tu ia ler os manuais gostava de saber quantos manuais é que tu já lês agora aqui armado em campeão dos manuais eu sou um bocado anti-manuais por isso é que eu não sou grande pingar nesta coisa do som não pá eu sempre nesse aspecto sempre tive a curiosidade de onde é que vê as coisas e porquê que são assim e porquê que pronto e o bicho começa há uma coisa que não abordámos que é o microfone e o botão rec porque um gajo está a tocar em casa está a tocar e tocar para cacete e mete-se o microfone à frente tipo o que é isto o que é feito é que isto tem é um bocado com uma câmera é porque o microfone simboliza que vai ser ouvido nem que seja por duas ou três pessoas só apenas bonito essa massa frase mas é acabas por tens ali está a canalizar a tua essência como música a interpretares nem que seja depois tu ouvires tu podes ser o teu próprio julgador logo em primeira mão antes de mostrar-lhes a alguém mas neste caso ao vivo imagino nos tempos antigos que se faziam muitos lives na rádio até as gravações eram feitas na rádio era a forma de canalizar o que tu estás a tocar e interpretar que depois vai ser ouvido por alguém portanto tu ficas logo agora já me estou a ouvir agora já me estou imagina como a gente quando somos novos estamos a aprender a tocar quando estamos a aprender as calas ou aquele primeiro solo de metálico ou uma coisa assim a gente primeiro mete o microfone muito abaixinho depois conforme a gente começa a ganhar mais coisa para impressionar a vizinhança ou qualquer coisa começa a levantar o amplificador até abre a janela às vezes quando já sabe já consigo tocar isto por assim ok agora já posso está a passar ali a minha vizinha exato e ela na verdade gosta de Coldplay isso é complicado na configuração dos microfones isto não é não é todo o microfone mas há pessoal que enfim que usa isso eu já vi em palcos grandes em palcos pequenos a serem pelos acrílicos à frente da bateria antes da era Covid foram os bateristas que inventaram isso caramba eles inventaram uma cena aos bateristas isso quer dizer é só para equilibrar frequências também ou o que e o que sai da bateria para polir os microfones que estão na frente de palco é sim mas aí tem que só fazer uma pequena correção que não foram os bateristas que inventaram isso foram os técnicos de som de frente para chatear os bateristas para chatear as bateristas não foram vocês não é uma forma de principalmente em salas como afiteatres que estão feitos para propagar o som naturalmente é uma forma de controlar sim principalmente a região dos pratos tens vários estilos principalmente quando tens por exemplo misturas já de bandas de rock hip hop mais intenso com instrumentos de cordas com instrumentos mais sensíveis que têm menos aliás estão mais dependentes da microfonia pronto o acrílico à frente de um instrumento acústico como é a bateria é super importante para poderes controlar o som dentro do palco e não causar tanto bleeding de bateria principalmente as frequências dos pratos que às vezes podem incomodar entrar nos violinos por exemplo se tiveres marimbas xilofones que são instrumentos mais sensíveis até mesmo no piano piano acústico eu consigo pensar numa banda que ache útil ter marimbas se há aqui já estou a proliferar na verdade mas se houver bandas que achem útil ter marimbas eu estou-me marimbar para elas quer dizer bom mas na verdade agora estava a entrar num ambiente mais clássico estamos no final chega de bateristas e de que se há com os bateristas chegamos aqui completamos o ciclo porque quer dizer acabamos a falar em acrílicos trouxemos os microfones para o mundo terrorífico da Covid de controle muito obrigado ao Paulo Basílio obrigado eu por convite eu sou o Nero eu estarei de regresso no próximo episódio do podcast Arsona Power by Sure sensibilmente daqui a 15 dias por aí até lá fiquem bem do podcast